Eu sempre lutei contra o excesso de peso. As dietas restritivas e as horas exaustivas na academia simplesmente não davam os resultados que eu esperava. A frustração de me dedicar tanto e não ver resultados visíveis estava me desanimando cada vez mais. Foi então que ouvi falar duas em pigota, uma fórmula em gotas para emagrecer que prometia resultados incríveis em pouco tempo. Eu estava cética, mas decidi dar uma chance. Eu sei como é difícil e frustrante tentar perder peso. As dietas restritivas podem ser insustentáveis e exaustivas, muitas vezes deixando você com fome e desmotivada. Passar horas na academia sem ver resultados visíveis pode ser desanimador. Sentir-se presa em um ciclo de esforço sem recompensa é frustrante e pode até afetar sua autoestima. Os desafios são muitos, a dificuldade de controlar o apetite, a falta de resultados com dietas e exercícios tradicionais, e o impacto negativo que isso pode ter na sua saúde emocional e física. A frustração de não ver a balança se mover, mesmo depois de tanto esforço, é algo que muitas pessoas conhecem bem. Eu também conheci essa sensação, até encontrar o zempigota. Foi então que decidi experimentar o zempigota, e essa foi a melhor decisão que tomei para minha saúde e bem-estar. Logo nos primeiros dias, percebi uma diferença notável. O meu apetite diminuiu significativamente, tornando mais fácil seguir uma alimentação balanceada sem a sensação constante de fome. Em apenas algumas semanas, comecei a notar a diferença no espelho e na balança. A poderosa fórmula de o zempigota, desenvolvida com tecnologia americana, não só ajudou a diminuir meu apetite, mas também acelerou meu metabolismo, facilitando a queima de gordura. A promessa de perder até 8 kg por mês se tornou uma realidade para mim. Senti meu corpo mais leve e energizado, e as mudanças começaram a aparecer rapidamente. Com o uso contínuo de o zempigota, minha autoestima foi restaurada e minha confiança renovada. Não precisei mais me submeter a dietas restritivas ou passar horas na academia sem ver resultados. O zempigota revolucionou minha jornada de emagrecimento, me ajudando a alcançar o corpo dos meus sonhos em poucas semanas. Se você também está cansada de dietas restritivas e horas exaustivas na academia sem resultados visíveis, não espere mais. Experimente o zempigota e transforme sua vida assim como eu transformei a minha. Acredite, você merece sentir-se bem e confiante novamente. Clique no link abaixo e adquira o seu zempigota agora mesmo. Não perca a chance de mudar para melhor. Os resultados são reais e comprovados. Dê esse passo importante para a sua saúde e bem-estar. Experimente o zempigota e veja a diferença em sua vida. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Transforme sua vida com o zempigota.